Alô, alô galera que acompanha o trabalho, emersonbrasamusic.com.br Cavaquinho, ó, baratinho pro grande Fernando Alô, Fernando, segue aí seu cavaquinho, já está elétrico Conforme combinado o seu perfume de brinde, ó Você que tá desempregado aí, ó Apenas 180 reais, você vai começar a trabalhar comigo, é isso mesmo 180 reais, me procura, ou entra no site lá www.emersonbrasacosmeticos.com.br Beleza, galera, ó Mais um afinador de brinde e mais a palhetinha que já tá aqui Beleza, Fernando? Segue aí seu cavaquinho Vamos tirar o som do instrumento aqui agora, né Pessoal, quer trabalhar? Não esqueça de me procurar aí, hein Beleza? Vamos lá, ó Mágoa curtida sempre traz a dor Fazendo sentir O gosto amado no pé O tamanho é desilusão Eu pensava que seria feliz E que um dia iria cortar O mar pela raiz Gostou do som do instrumento? Quer aprender essa música? Tem lá nos meus cursos, hein? Aproveita pra comprar meus cursos, ó Mais de 300 videólogos A gente tá aprendendo cavaquinho, aprendendo manjo Várias matérias Matérias com partes teóricas Matérias práticas Músicas, escalas, duetos Improvisos de solo Aproveita Compartilha aí Obrigado pela compra, Fernando Tamo junto Valeu, valeu Tchau Tchau Tchau